Olá, eu sou o Fernando de Chocolates e esse é o décimo Festival de Chocolate Internacional da Bahia. Hoje eu vou abordar algumas pessoas que estarão passando por aqui na entrada para experimentar um chocolate com brilho. Só que vai ter um segredinho, eles não vão saber que tem azeite de verdeira de chocolate. Veremos a reação antes e depois deles provarem esse delicioso molhado. Vocês vão provar esse segredinho de chocolate e vão dizer que ingredientes vocês acham que tem aqui dentro, tá bom? Pode ser? Peraí, rapaz, eu vou precisar de agora mesmo. Não, 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 não. É o osso. Epa, mas eu quero perguntar uma coisa, mas não tem, né? Não pode comer deão nisso também não. Você quer ficar famoso, né, Wilson? Pode vir o Wilson. Hummmmm. Tá bom. Vem a parte. Tem chocolate com ingredientes e ingredientes. E a brincadeira é a seguinte, você tem que saber, tentar adivinhar o que tem além desse chocolate. O que você acha disso? Banana? Banana? Ou não? Leite para você? É, leite para você. Você saber que esse chocolate tem azeite? Açúcar mascavo? Também. Falar açúcar. Você saber que esse chocolate tem azeite de tente? Ai, não acredito. Sério? Como é que eu amo você? Ai, mentira. É o chocolate com bebê. Chocolate com bebê, cara. Primeiro por que, Marisette? Morto. Morto, velho. Morto. Morto para a farofa. Morto com brigadeiro com azeite de bebê. Eu pensei que era de unice poliano. 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 Eu olhei e falei que era de unice poliano. Eu olhei e falei que era de unice poliano. Eu olhei e falei que era de unice poliano. Unice poliano. Procurei. Procurei lá no insta. Unice poliano. Inferno do Chocolate com dois L e dois X. Só tirar uma foto aqui, pessoal. Ero. 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 Ero.